Essa música tá no nosso emprego, essa música tá triste, eu vou fora Hoje choro muito mais que todas as lágrimas Que você derramou, elas caem teimosas Se o tempo certo faz caralho Talvez meu erro seja sempre desplazado Deixe entender esse tempo meu Então mais tarde sim, vou me esquecer Vale pra mim, você vai gostar de fazer Que todas as vezes que você chorou Fui o que quis Assim como eu Assim como eu Você não percebe Você não entende De nada Se eu vou De fora E a luz De fora Eu sinto que você me perde mais Sei que eu nunca quis tentar fazer você chegar Que a razão também é você E a qualquer hora, quando o tempo em que eu se abrir Posso tentar fazer seu ouvir Que todas as vezes que você chorou Fui o que quis Assim como eu Você não percebe Você não entende Você não entende Que cada vez que eu vou De fora Você não percebe Você não entende De cada vez que eu vou De fora De as luzes de fora Eu sinto que você me perde mais Eu sinto que você me perde mais Desacionar